Eu só conheço dois tipos de viagem de avião, as tediosas e as fatais. A avião é uma coisa tão ruim que a gente reza para a viagem ser tediosa. Pois, que viagem é a Goreta? Se vocês já notaram isso, mas eu quando me sento, a primeira coisa que eu olho é aquela frase horrorosa, para flutuar, use o acento da poltrona. Não vim para cá nadar não, vim para cá voar. Uma vez eu fiz uma viagem horrorosa, o último avião que eu ia tomar, eu tomei. Quando eu entrei, me sentei, lá estava lá a frase de agulho, para flutuar, aí eu tirei a vista, botei a poltrona para trás assim, quando eu olhei para cima, sabe o que tinha escrito? Bolsa para sobreviver na selva. Então eu fiz coisa maravilhosa.